Olá, família bonita! Hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica, ó, daqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Elane, sou do canal lá de Elane Maia e hoje eu venho compartilhar com vocês muitas pessoas que têm muita dúvida a respeito do multiprocessador da Mundial. E hoje eu vou estar aí compartilhando com vocês, explicando. E desde já, quem é amiga já chega no vídeo, ó, dando aquele like. Dê o like, porque amiga que é amiga, dê o like bem bonito, porque o like é um charme. Bem, meninas e meninos, chego mais, ó. O meu multiprocessador, ele é da Mundial. Muitas pessoas têm dúvida como montar esse multiprocessador. Eu vou estar ensinando aqui vocês hoje como a gente vai montar ele pra ralar calabresa. Bem, ó, estou com uma calabresa aqui, ó. A calabresa, ela tem que estar um pouco congelada, entendeu? Aí, vou colocar aqui, ó, nesse recipiente aqui. Vocês vão ver como vai sair fininha as rodelas. Chega bem pertinho pra você observar, ó. Só vou estendendo, ó. Aí, bonitas, é o seguinte, ó. Vai sobrar isso daqui, isso daqui, é assim mesmo. Agora, é aqui, ó. Vem aqui, chega bem pertinho, ó. Vou desmontar ele aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, você vai, ó. O meu tá meio molhado. Tem essa pecinha aqui. Você vai encaixar aqui, ó. Nesse buraquinho. Tá dando pra você observar? Chega pertinho pra mostrar pras meninas. Ó. Encaixou. Beleza. Tá aqui fixo. Aí, você vem com um copo, ó. Esse copo, se você não encaixar, olha o barulho que ele faz, ó. Tá vendo, ó? Ele fica fixo. Se você não encaixar, ele não vai funcionar, ó. Ó o barulho, ó. Encaixou. Aqui, como você quer cortar a calabresa assim, ó. Fininha. Olha como ela sai bem fininha. Bem bonita. Bem um charme. Você vai usar essas peças bem aqui, ó. Que vem no processador. Aqui rala. Aqui fatia. E você vai colocar ela aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Chega aqui. Sempre você vai colocar ela invertida. Aí, você colocou ela aqui, ó. Invertida. Porque na hora que você for processar o alimento, ela vai tá na posição certa, ó. Tá observando? Sempre vai ficar nessa posição aqui, ó. Desse cabinho aqui, com a lâmina que você deseja. Aí, você vem com a tampa. A tampa tem esses engates bem aqui, ó. Você vai, ó. Vem aqui. Ó. Aí, você vem. Se for cenoura, você vai colocar o alimento aqui dentro. E vai ligar o multiprocessador na velocidade que você deseja. Um, dois ou três. E vai começar empurrando o alimento com esse acessório aqui. Não coloque garfo pra empurrar o alimento. Porque você pode danificar o seu aparelho multiprocessador da Mundial. E pode ocorrer um risco, acidente do lar. Então, meninas. Essa é a minha dica. Entendeu? Eu vou mostrar, ó. Ele encaixa bem. Vou mostrar pra vocês como ficou bem fatiado. Olha só. Minha mão está limpa, ó. No ponto. Aqui, eu coloquei. Foi uma calabresa. Olha só. Um monte que deu. Bem fininha. No ponto de você tá fazendo aí pizza pra sua família. E desde já eu agradeço a atenção de todos vocês. Fique com Deus.